Marcos capítulo 1 do verso 29 ao 34 nós vamos ler diz assim eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar verso 22 todos ficavam maravilhados com seu ensino porque ele ensinava como alguém que tem autoridade não como os outros mestres da lei justo naquele momento na sinagoga um homem possesso de um espírito maligno gritou o que queres conosco Jesus de Nazaré vieste para nos destruir sei quem tu és o santo de Deus cálice saia dele repreendeu Jesus o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros o que é isto um novo ensino e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem a notícia a seu respeito se espalhou rapidamente por toda a região da galiléia verso 29 e logo que saíram da sinagoga foram com Tiago e João a casa de Simão e André a sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus então ele se aproximou dela tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se a febre a deixou e ela começou a servir a anoitecer depois do pôr do sol o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados toda a cidade se reuniu a porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças também expulsou muitos demônios mas não permitia que eles falassem porque sabiam quem ele era amém pode se assentar glória ao nome de Jesus esse é Jesus e nós precisamos cada dia mais conhecer o mestre Jesus o texto inicia falando de Jesus num lugar um lugar religioso Jesus num lugar aonde deveria ser um clima espiritual e era a sinagoga sinagoga era aquele ambiente aonde todos os judeus principalmente do sexo masculino se reuniam para aprender a torar o nosso pentateuco os cinco primeiros livros da bíblia e todo judeu e em alguma cidade aonde tivesse uma pequena comunidade de judeus lá haveria uma sinagoga e todo judeu ia lá para escutar e os judeus acima de 30 anos tinham o direito também de ter a oportunidade de ministrar e falar por isso que sempre quando Jesus ele está visitando uma cidade ele quer compartilhar as verdades a respeito do reino de Deus ele sendo judeu ele tem direito de entrar numa sinagoga e lá ministrar nós vamos ver Paulo usando a mesma estratégia ele vai na sinagoga o primeiro lugar que ele procura onde estão os judeus ele pode ministrar Jesus está ensinando as pessoas estão admiradas as pessoas estão admiradas pelo que Jesus está falando e o texto vai dizer que naquela sinagoga na cidade de Cafarnaum de repente acontece uma manifestação demoníaca um homem fica possesso pelo demônio ou o demônio já estava nele apenas se manifesta e começa a perguntar o que queres aqui? veio para nos destruir e Jesus então repreende aquele homem o demônio joga no chão você imagina a cena a sinagoga é um ambiente muito similar como a igreja um ambiente tranquilo alguém está falando todos em silêncio prestando atenção de repente uma gritaria acontece mas Jesus repreende aquele demônio e liberta aquele homem interessante é que essa verdade precisa ser guardada na nossa mente e coração qual verdade pastor Lediel? quando os princípios do reino quando a verdade de Deus começa a ser manifestada demônios começam a se agitar a se incomodar entenda isso a verdade liberta a verdade traz a cura a verdade gera a vida portanto quando há uma manifestação compartilhar das verdades de Deus haverá guerras no mundo espiritual traga isso para a sua realidade muitas mas muitas são as pessoas ao longo do meu ministério que chegaram para mim dizendo pastor eu não sei o que está acontecendo creio que o pastor Aguero também já viveu essa experiência eu não sei o que está acontecendo eu comecei a ir na igreja eu comecei a ler a palavra eu comecei a orar e parece que as coisas pioraram e parece que a situação ficou pior lá em casa já não estava legal mas eu comecei a ir na igreja eu comecei a colocar louvores parece que a briga aumentou as pessoas não gostaram pode ter certeza está havendo um rebuliço no mundo espiritual porque os demônios estão dominando os demônios estão possuindo uma pessoa de repente chega a luz divina que é muito maior que é soberana vai dissipar as trevas os demônios vão se manifestar portanto eu quero aqui deixar um incentivo para você que colocou um propósito de buscar mais a Deus de ouvir louvores de cantar de adorar de ler a palavra e está parece sofrendo algum tipo de represária no mundo espiritual eu declaro embasado no evangelho por experiência de vida e com aquilo que é fato não arreda o pé vai para dentro vai para cima com a palavra porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo vai haver guerra sim pela libertação da tua casa do teu casamento dos teus filhos na tua vida profissional aonde houver opressão maligna chegue com a palavra de Deus a verdade de Deus porque ali haverá libertação Jesus está na sinagoga em Cafarnaum todos estão maravilhados e imagine isso imagine a cena alguém ministrando o coração ardendo todo mundo encantado com Jesus não sei se quem sabe não aplaudiram Jesus mas o texto vai dizer assim saindo da sinagoga foram para a casa de João ou de Tiago foram com Tiago e João a casa de Simão e André a casa de Simão e André e aqui a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes a respeito dos discípulos de Jesus e do ambiente onde Jesus estava porque eles saem da sinagoga e vão para a casa de Simão e André o famoso Simão Pedro alguns chegam a afirmar que é a casa da sogra de Pedro ou seja se Pedro tem sogra Pedro era casado sim ou não? é lógico que sim a palavra de Deus os garante não apenas nessa menção que afirma que ele tem uma sogra mas também Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9 verso 2 que Pedro ele levava a sua esposa em muitos lugares Pedro era casado nós vamos ver os pais da igreja pais da igreja são aqueles que escreveram a continuação da história da igreja depois do livro de Atos por exemplo Clemente de Alexandria ele chega a dizer que no dia da morte de Pedro em Roma Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Clemente diz que a esposa dele estava junto e enquanto ele estava ali para ser crucificado ele gritava para sua esposa não desanime lembre-se do Senhor lembre do Senhor são registros dos historiadores nós vamos ver outros historiadores como Nereu e Aquilau falam que Pedro tinha também uma filha e o nome dela Petrolina que também era uma cristã fervorosa é claro que isso são registros ao longo da história da igreja mas enfim Pedro tinha uma sogra e agora Jesus está lá naquela casa só que há um problema um problema de enfermidade é uma febre que assola aquela mulher e ela está de cama e é claro como toda enfermidade ela vem para prejudicar ela vem para limitar ela vem para comprometer o potencial ou seja nós sabemos que uma enfermidade no corpo compromete o nosso potencial de vida uma enfermidade na alma também compromete o nosso potencial de produzir o nosso potencial existencial o nosso potencial de amar o nosso potencial de frutificar e Jesus agora está num ambiente onde de fato tem uma doença mas a primeira coisa que me chama a atenção e eu quero falar sobre o agir singular de Jesus Jesus ele age sempre de maneira simples e de maneira humilde Jesus é o Deus encarnado que frequenta ambientes extremamente importantes como uma sinagoga ambiente onde tem muitas pessoas importantes ambiente onde as multidões estão o olhando o aplaudindo querendo conhecer mais ele age nesse ambiente mas ele também procura os lugares simples como uma casa uma casa provavelmente de barro como eram as casas de pescadores daquela época uma casa simples e lá naquele lugar ele também manifesta a sua glória interessante é eles estão ali com alguns dos discípulos e o texto vai dizer que falaram olha isso falaram para Jesus que a sogra de Pedro estava enferma eu quero que você entenda isso porque nós sabemos como nós lemos houve uma cura na vida daquela mulher mas tudo começou com o que? com alguém falando da enfermidade para Jesus alguém falando do problema para Jesus eu quero que você entenda essa grande verdade não foi a sogra de Pedro que começou a gritar a aclamar lá no quarto onde ela estava ou na cama onde ela estava deitada alguém falou dela para Jesus e o Senhor se moveu e realizou a cura qual é a lição que fica para cada um de nós você conhece pessoas que estão enfermas não apenas no corpo mas também na alma você também conhece o poder que há no Deus encarnado o poder que há em Jesus nós aí damos nome a uma palavra chamada intercessão você intercede a Deus em favor de alguma pessoa e essa história como muitas outras vão nos ensinar quando isso acontece o Senhor se move porque a fé foi manifestada pastor eu estou orando por alguém que eu não acredito que tenha fé mas a tua fé ela é válida a tua fé ela move os céus a tua fé leva Jesus até essa pessoa portanto escute o que eu estou te dizendo continue a clamar continue a buscar continue a interceder pela vida de pessoas que precisam de um toque divino talvez você está aqui com o coração preocupado com alguma pessoa que está no mundo das drogas como essa semana alguém chegou aqui um pai chegou aqui desesperado pastor me ajuda o meu filho entrou no mundo das drogas e agora se meteu com coisa pior está para ser preso me ajuda socorro aquele pai ele está manifestando fé e eu sei que a dor da sua alma o levará aos pés do senhor jesus que é o lugar certo aonde acontece a vitória talvez você está aqui clamando por um conje que não quer saber de nada na fé por um conje que está longe dos caminhos do senhor não pare de orar talvez você está aqui clamando por alguém na empresa que passa por um momento de angústia um momento de depressão um momento de alma ferida não pare de interceder os milagres acontecem dessa maneira e é claro aqui nós olhando a simplicidade de jesus que não se limita a lugares importantes mas ele também se manifesta na casa fica também esse recado para a nossa alma qual o recado pastor lediel não edifique uma casa que não tenha presença de jesus ou seja quando nós olhamos as histórias da bíblia toda a casa aonde jesus esteve aonde jesus foi levado aonde jesus estava ali presente grandes coisas aconteceram não apenas agora aqui com a sogra de pedro mas se a gente se lembrar da história de jairo leva jesus para dentro da sua casa aonde havia apenas lágrimas aonde as pessoas estavam chorando e cantando músicas fúnebre declarando que a filha já estava morta quando jesus chega ele expulsa aquele espírito de morte e ele ministra a vida sobre aquela menina nós vamos ver também o primeiro milagre de jesus em canada galileia uma festa está acontecendo e jesus foi convidado quando falta o vinho alguém intercede alguém clama alguém avisa jesus faltou o vinho então ele entra em ação e resolve o problema não deixe jesus de fora talvez você possa pensar pastor a minha família não é uma família de nome em Blumenau a minha condição financeira é limitadíssima a minha condição intelectual nem se fala escute escute o que eu vou te dizer deus não olha pra nada disso ele quer estar presente aonde ele é bem vindo leva jesus pra sua vida leva jesus pra sua casa porque o agir dele é simples é simples é com humildade e graça é interessante também observar o texto no verso 31 quando ele então vai até aquela mulher enferma o texto vai dizer assim ele se aproximou dela tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se aqui salta aos meus olhos essa expressão tomou-a pela mão porque mais uma vez nós entendemos que o agir singular de jesus é um agir sem discriminação quando você tem oportunidade de israel eu tive algumas vezes oportunidade eu observei algo que antes passava batido os homens judeus ortodoxos aqueles que seguem rigorosamente a torá eles não cumprimentam nenhuma mulher tocando na mão um rabi como jesus estava sendo chamado alguém que estava na sinagoga agora entra numa casa e toca na mão de uma mulher eles não fazem isso por quê? porque eles não sabem se a mulher está ou não no ciclo menstrual ou com alguma enfermidade e segundo a lei de moisés se tocasse estaria se tornando impuro então homens ortodoxos religiosos rabis não pegam uma mulher e cumprimentam tocando na mão mas jesus ele chega onde está acamada aquela mulher e a toca pela mão sabe por quê? escute isso jesus nos vê diferente e ele quebra protocolos para enxergar nossa alma e nos sarar escute o que eu vou te dizer muitas pessoas muitas pessoas criam barreiras entre elas e o senhor achando que deus irá as repudiar pastor pastor mas eu sou assim eu sou assado o meu passado é terrível a vida de pecado que eu vivi não dá nem dimensionar deus não vai me aceitar ei deus te aceita do jeito que você é ele não vai te deixar do jeito que você é como nós estamos falando aonde ele chega acontece uma purificação aonde ele chega mudanças significativas acontecem mas ele te recebe do jeito que você é o agir do nosso deus é um agir sem discriminação porque ele nos ama inteiramente e perfeitamente e é claro nós vamos ver que o agir do senhor também é um agir com autoridade naquela época aquilo que aconteceu na sinagoga era algo assustador por isso que todos ficaram maravilhados não era todos os religiosos os mestres que tinham autoridade sobre demônios na verdade era raro se encontrar uma pessoa que tivesse autoridade para repreender demônios quando nós lemos registro de historiadores reis príncipes imperadores eles pagavam fortunas para encontrar exorcistas pessoas que libertassem ele ou algum familiar da opressão maligna de repente chega Jesus com uma palavra ele repreende o agir do mal na vida daquele homem demoniado mas agora Jesus está numa casa e tem uma mulher enferma e o texto diz com febre quem sabe alguém olharia e dizia mas Jesus vai se importar com uma coisinha tão pequena como uma febre o nosso senhor ele tem autoridade sobre todas as coisas e aquilo que compromete o potencial de uma vida para Deus importa e aqui deixa eu trazer uma aplicação para a nossa realidade tem pessoas que estão com potencial comprometido e não consegue ser ela mesma sim porque coisas enormes aprendem tem passados trágicos pessoas que foram abusadas que foram calunhadas enganadas maltratadas há rombos na alma que comprometem e muitas também recebem forças malignas assegurando reprimindo coisa séria pessoas que são consagradas no centro de uma cumba pessoas que tiveram sangue de galinha derramado sobre si pessoas que literalmente foram entregues para satanás tem o seu potencial comprometido e são coisas sérias mas tem pessoas que não aos olhos humanos não estão em algo tão sério assim quem sabe há uma febrezinha na alma mas que também tem limitado e comprometido o potencial o senhor jesus ele se manifesta para repreender todo o mal seja aos nossos olhos um grande mal ou um mal menor mas o nosso deus ele sabe que aquilo está travando comprometendo o andamento da sua vida e ele deseja manifestar-se com autoridade o agir do nosso deus é um agir com autoridade e o nosso deus ele faz o que precisa ser feito e o texto vai dizer assim se aproximou-se dela tomou-a pela mão a ajudou-se a levantar a febre a deixou e ela começou a servir essa é uma lógica que também vai contra as nossas expectativas porque na nossa expectativa a lógica era o senhor vai o senhor repreende aquela enfermidade o senhor a cura então ele a convida a se levantar mas não ele vai ele se aproxima ele pega na mão ele a levanta e depois repreende a enfermidade e agora ela passa a servir a lógica de deus é diferente o seu agir é diferente pastor lediel o que que isso tem a ver com a nossa vida tem muitas pessoas escute isso que estão querendo limitar o agir de deus de acordo com a tua compreensão lógica racional a nossa compreensão lógica racional e pequena várias vezes eu já preguei em todos os milagres de jesus você vai ver o senhor quebrando lógicas seja como uma vez eu preguei aqui quando ele vai em naim e ele quebra todos os protocolos porque ele vai conversa com uma viúva ele manda a viúva não chorar ele toca no esquife no caixão onde estava o morto começa a conversar com o morto totalmente fora da lógica quando chega e se lança diante dele um leproso ninguém fica perto de leproso todo mundo tem que se afastar mas ele vai fica ali ainda toca no leproso jesus ele age de maneira e lógica a lógica humana comparando com a razão humana e agora da mesma forma antes de curar ele já estava levantando aquela mulher escute o recado de deus ao meio do teu coração quem sabe você está esperando uma sequência de acordo com a tua lógica acontecer para que você agora se mova em rumo a solução ou se mova para fazer alguma coisa para deus escute isso se o senhor já te pegou pela mão e te convidou a levantar obedeça se o senhor agiu de uma maneira que você não esperava ande segundo os padrões dele a lógica dele ou seja deixa eu trazer uma aplicação mais direta pastor eu só vou começar a agir de uma maneira diferente na minha casa como um homem de deus uma mulher de deus quando isso acontecer quando o meu marido ser transformado quando o meu filho for liberto e você está esperando uma sequência lógica e o senhor está dizendo eu já dei a você o comando a instrução necessária para você se mover então vai você começa a ser um marido diferente e em consequência disso fica tranquilo que a minha parte eu faço transforma o coração do teu cônjuge se posiciona conforme os comandos de deus e você vai ver então o milagre acontecendo ou seja a palavra de deus ela é direta nós precisamos estar em sintonia com o comando de deus aquela mulher mesmo enferma ainda enferma aceitou a proposta de jesus de se levantar e esse foi um ato de fé que então fez com que ela também recebesse a sua benção começa a agir de acordo com os comandos de deus e como nós já ouvimos aqui nessa noite as armas que deus nos dá o comando que deus nos dá fogem da nossa lógica você prestou atenção no texto que o pastor Aguiar leu da queda dos muros tem lógica você entrar para vencer uma batalha com trombeta e dando volta em muros tem lógica você está no time de gideão e ir para uma guerra com apenas trezentos homens contra um exército de mais de cem mil homens com tocha com vaso para jogar no chão e quebrar não faz o menor sentido no mundo humano com a mentalidade humana mas no mundo espiritual esse é um ato de obediência e quando nós obedecemos o senhor ele age em nosso favor tem lógica vamos trazer para o nosso dia a dia tem lógica eu liberar perdão para uma sogra que me ofendeu para o cunhado que me machucou para um patrão que puxa o meu tapete e quer me prejudicar tem lógica eu reagir com um ato de amor para aquela pessoa que tem falado mal de mim lógico humana não mas o convite do senhor é sempre para a gente agir segundo o comando dele tenta faz de acordo com a proposta do senhor para você ver o que vai acontecer na sua vida Deus vai intervir as portas vão se abrir as situações vão mudar é o que nós fizemos aqui quando o pastor Aguiar citou Paulo e Silas na prisão pregaram o evangelho naquela cidade falaram do amor de Deus foram presos as costas dilaceradas sangrando pés e mãos amarrados a lógica humana diz agora murmura agora fala contra o teu Deus agora xinga Jesus aleluia você tem dimensão do que aconteceu aqui nessa noite quando você estava com as mãos levantadas cantando esse louvor porque você sabe da tua situação financeira você sabe como é que está a tua alma você sabe como é que está a situação da tua família e de repente o diabo que nem acreditava que você viria na casa do senhor hoje porque ele estava fazendo de tudo para você desanimar você chega aqui e começa a louvar o nome disso se chama obediência as propostas do senhor quando isso acontece eu te garanto que a manifestação de Deus também é sobre a sua vida amém ou não amém o nosso senhor ele também age com propósito ele chega para aquela mulher e o texto diz no verso 31 que depois de se aproximar pegar pela mão levantar a febre sai o texto diz a febre a deixou e ela começou a servir eu me pergunto o que essa mulher foi fazer uma mulher que está com uma febre a nível de estar acamada pode ter certeza o negócio é sério se fosse um homem a gente sabia que qualquer coisa bota o homem na cama mas uma mulher ficou com febre foi acamada o negócio é grave tá bom vamos agora num contexto lógico se aquela mulher está com uma enfermidade grave eu não acredito que as pessoas daquela casa deixaram o serviço para ela fazer ou acredito acontece isso ainda hoje? não né mulheres quando você fica doente o maridão vem faz tudo os filhos fazem tudo fica nada para ti não sei mas ela estava acamada e o texto diz quando ela recebe a cura ela passa a servir eu não sei se deixaram servir o serviço isso aqui é tudo isso aqui é tudo suposição agora fica claro que sempre há coisas específicas para nós fazermos e fica claro que quando nós recebemos o toque do mestre quando nós somos tocados por ele curado por ele nós não queremos ficar de braços cruzados nós queremos fazer algo mais é impossível escute isso e que isso seja uma lição preciosa ao teu coração é impossível ser tocado pelo Senhor receber algo do Senhor e você compreender o que de fato aconteceu sem querer fazer alguma coisa em prol do Senhor é por isso que muitas vezes eu fico preocupado com pessoas que dizem que tiveram uma experiência com Deus passou um ano dois anos cinco anos dez anos e você não vê essa pessoa frutificando você não vê ela exalando o bom perfume de Deus na sua vida é muito estranho essa mulher uma senhora ela recebe o toque de Deus ela está curada instantaneamente ela agora se coloca na posição de servir o Senhor agiu com alguns propósitos primeiro propósito não apenas de curar aquela mulher e fazer ela um instrumento nas suas mãos nós vamos ver o que acontece depois tem o propósito de também abençoar Pedro Pedro já havia sido chamado para ser discípulo de Jesus agora na cultura oriental é muito claro isso os pais cuidam dos filhos depois os filhos cuidam dos pais os idosos tem um valor inestimável nas culturas orientais pela experiência de vida pelo muito que ele sabe então os idosos são cuidados pelos filhos você imagine agora Pedro aceitando servir ao Senhor mas sabe que a esposa e ele estão presos numa mulher que está doente na mãe dela que está enferma Jesus está também dando ali um aval e também abençoando o ministério de Pedro mas o Senhor tinha outros propósitos propósitos de abençoar muitas outras pessoas o texto vai dizer assim verso 32 ao anoitecer depois do pôr do sol o povo levou a Jesus todos os doentes endemoniados e toda a cidade se reuniu a porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças também expulsou muitos demônios a benção que Deus tem pra você ela não pode terminar em você Deus restaurou a saúde daquela mulher algumas horas depois todo o bairro estava sabendo a cidade começou a se aglomerar naquela casa Jesus foi pra porta e começou a curar as outras pessoas a cura daquela mulher despertou a fé em todas as pessoas que ouviram falar isso precisa acontecer com a minha vida e com a sua vida ou seja eu creio que Deus pode me restaurar te restaurar e nos restaurar mas sempre tem um propósito o agir do nosso Deus na nossa vida de nos fazer um instrumento para alcançar outras pessoas e aí eu quero que você entenda seja você seja você o reflexo de Deus que ilumina as outras pessoas ou seja como Jesus mesmo vai falar no sermão do monte que as pessoas vejam as vossas boas obras o que Deus já fez na vida de vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu isso fala de privilégios e de responsabilidades eu recebo o privilégio de ser curado pelo Senhor mas eu tenho a responsabilidade de fazê-lo conhecido ou seja a voz do Senhor aqui nos chama a frutificar e que ao sair daqui nessa quinta-feira aonde você for quando você chegar amanhã no trabalho que o seu discurso não seja um discurso negativo reclamando da vida mas que o seu discurso seja ontem eu tive uma experiência com o meu Deus que você possa compartilhar os milagres que o Senhor fez na sua vida que você possa compartilhar a libertação que o Senhor te deu das drogas e do álcool que o Senhor possa realmente fazer algo significativo na tua vida e você tenha sensibilidade para enxergar e se agir e compartilhar sobre a vida das outras pessoas Deus tira aquilo que trava o teu potencial para que você frutifique com excelência e se inscrever e se inscrever e se inscrever no canal